Beleza, aqui vai virar a história. Tem que pegar a bebida. Mais uma vez os norscanos podem saquear, roubar e pilhar em paz. Ao mesmo por enquanto. Derrotou Aranesa Salogeriza. Renda de coitida pilhar de povoado mais 15%. Habilidade passiva é a regeneração ao lutar no mar. Poção da cura. Essa é a poção que junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais. Habilidade de poção da cura. Temos um desafio concluído aí, não sei em qual, mas beleza. Pra mim não adianta vir pra Ser Hortosa agora, porque ela não faz parte da pele do rebanho, então... Eu vou só ignorar. Eu vou pra Zara Kizil, acho, primeiro. Aqui, pode colocar aqui, instintos primitivos. Com esse dinheiro que eu peguei agora e o temor, dá pra gente fazer aqui, a dias de ira. Eu vou pegar o nível 3 aqui. Eu vou liberar Minotauro, vou pegar nível 3 aqui. Só esperar então, não tem muito o que fazer. Tem que aproveitar esses turnos de reposição aí, da lua. Tem que aproveitar esses turnos de reposição aí, da lua. Mas o João quis me ferrar. Poderia até fazer paz com a Aranesa, enquanto eu não faço o ritual lá embaixo. Mas a Esfera não sabe muito bem sobre diplomacia. A gente não sabe nem ler. Imagina um boi fazendo isso de diplomata. O cara abandonou a cidade e vai ter que atacar, né? Eu ia deixar pra depois. Por quê? Achei até eu, tomando a tensão agora por quê? Descobriu bem boscada? Eles podem voltar para a cidade, mas não tem como eles se esconderam. Dias de Ira A marcha da manada ilulante ganha mais ímpeto conforme os ungulados se alimentam e se fortalecem nas brasas das cidades que eles incendiaram. Armadura mais 10 para os minotauros, mais 5% de velocidade para os minotauros. Coro do Nemez está próximo ao Cordilheiro do Império, pode ser aqui. Ainda não jogo, calma. Tem muita coisa para derramar ainda nesse lugar, antes de fazer o ritual. Açougueira Açougueira Esse aqui eu já li... Bandeira O Def NBC Açougueira Açougueira E o P2 Açougueira Açougueira O Def O que eu preciso para botar a pele da rebanha nível 4? 1500, talvez valha a pena juntar isso aqui agora, dá para a gente aumentar a capacidade de exército também aqui com 1500 Tem muitas melhorias boas aqui na verdade, o problema é que é tudo muito caro Essas do Jiria são caríssimas Esse também é muito interessante isso aqui, viu? Só para o Morghor isso aqui, mas ainda assim é muito boa Todas as crias do caos vão ganhar aquela habilidade de transformar alguma unidade em crias do caos quando estiver morrendo Eu já preciso de 500 de temor O meu bebê acordou, deixa eu ver o que está acontecendo Pronto Vamos buscar a dele também ali Eu já estou full né Vamos lá para cá então, não tem nenhum exército do Beligar aqui na região Vamos ver se eu conseguir ver Vou provocar um pouquinho aqui Eu vou melhorar esse aqui pra ganhar dois gigantes de guarnição Que vai querer nesse resolve me atacar, né Tempestade e sofrimento A chegada da hora dos ventos se deturparem as terras novamente Assim como quando os cometas de pedra cabalística espalharam-se Espalhar a mácula que gerou uma esfera Corrupção do caos Fala que tá em alta corrupção do caos, mas não tem corrupção do caos nenhuma na província Vai entender Parasita espiritual O mago estende sua mão negra em direção ao inimigo escolhido Drenando seu espírito através da feitiçaria corrupida É aqui, eu não sei qual que eu vou fazer ainda Estou pensativo, acho que era esse aqui que eu ia fazer, né Exército dos inimigos não tem resistência mágica e tem resistência física reduzida quando estiverem atacando o exército do Morgor Interessante Banquete de mudança É esse aqui que eu queria fazer na verdade 500 de temor, 3 mil de dinheiro A Brione vai virar história aqui agora Dá até vontade de deixar o povoado em pé Porque eles ficam mandando mais exército pra eu ficar atacando Mas Não vale tão a pena assim Que acho que só dá 2 ou 4 quando você ataca um exército É melhor só devastar o povoado mesmo E talvez outro venha ocupar o povoado Aí se devastar eu não ganha mais pontos ainda Olha o cara ainda rouba meu povoado Se ele pegar eu vou estar com ele, não tem segredo Ele não está aqui para fazer amigos Ele não está aqui para fazer amigos Ele não está aqui para fazer amigos Tá incrível que é a impressão da gente? Tá bom Corajoso ele Tá como vem Ok Tem cascos gigantescos Você pode ser cabrione Recursos necessários para ocupar as povoadas Ah não, mas eu não vou ocupar não Fica tranquilo Aqui pode colocar para você mesmo Tinha um... Ah tá, achei Tinha um full stack aqui, mas cadê? Peraí que tá difícil de clicar nele Caramba, eu vou recuar ainda Caranja tá fora do meu domínio, não tenho interesse Coragem A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas Devolver-se fisicamente nos combates dentro das batalhas Deverança mais 7, bônus de vestida mais 7 Flagelo da humanidade Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos Conquistam vitórias sobre os humanos várias vezes Deverança mais 5, contra o contra o humanos no exército Uma análise de escravo Algumas homensferas são mestiços com mutações bem leves Ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos Eles preferem mesmo ao rebanho Vencer uma batalha contra o exército de humanos Vendança mais 4, para lutar contra o humanos por exército Mascote do Xamã Ululante O Xamã Ululante é um recitador de feitiços e lançador de magias Capaz de enfocar um servo mágico Para ajudá-lo em seu ofício tenebroso Vencer uma batalha Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia é mais 10 Bandeira da guerra Bandeira da guerra é um estandarte histórico Que já viu muito sangue e batalhas A prova da infinidade da guerra Ganhar todos esses bônus aqui Para a unidade ficar com a bandeira Aí está na cama Poção da velocidade O líquido azul nessa pequena garrafa Abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade sobrenatural Habilidade de poção da velocidade A mulher da sorte Dizem que aqueles que portam a mulher da sorte enganam o destino Provavelmente temporariamente Essência física 7% Chega A besta dos bolgros Preiton De acordo com o único sobrevivente Essa besta aterrorizou e destruiu Um pequeno assentamento de Burgos Nas profundezas da floresta de Arden Vamos colocar para você agora O que? Essência feitiço Você Você Como com a marca do passarário Vai para você Já que você está no exército do Morgor Marca de Tzint Aqueles que portam a marca de Tzint Tem uma capacidade natural de manipular magia E uma forte presciência de ver múltiplos destinos Vai ganhar ataque de magia e vida de barreira mais 187 Você põe o vampirismo Os arcanistas praticantes da magia da morte São capazes de canalizar a força vital dos adversários Em seus feitiços Toda vez que a gente solta a magia A gente ganha 0.10 de reservas por segundo de magia Se eu tivesse pouco mais de alcance Eu tentava atacar ele nesse turno Mas não é garantia que eu vou conseguir Pegar emboscado Então ele vai fugir Aqui me falta o dinheiro Que eu vou pegar Exatamente aqui A vitória pica Acho muito improvável Mas tem muito arqueiro Então Também não é impossível Vamos lutar Porque senão a gente já viu Começando aqui pelos tizangores Eu sei que vocês já conhecem Que essa unidade oficial do jogo Então nada de novo Porém Graças aos modos maravilhosos Os tizangores aqui tem bicos Que eles deveriam ter no jogo base também Porque eu não sei qual dificuldade que é botar bico Eu falo Ai não tem bico no tizangores oficial É tizente Tem que ter bico E pronto Aqui tem os tizangores de alabarda Cozinhas lentes aqui Aqui são os nossos bestigores Regimenta Anomado Antigrandes Bem bons Regimenta Anomado dos Sentigores de armas grandes Regimenta Anomado dos sentigores de machado de arremesso Nosso xamã urulante Da morte Minotauros de tizint Os tizambuns Esse eu não sei se tem bico Tem bico Acho que é mais difícil botar bico no toro Mas tudo bem E do mod Temos aqui a nossa Gorgonado do caos Também Essa coisinha belíssima aqui Imitando a medusa dos elfos negros Só que uma versão Dos homensferas Eu achei bem legal o modelo Vamos lá Tem muito arqueiro aqui Tem fazendo muito Porque ele jogou de uma esfera Boi Então é muito Devemos Três A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se! Engordando a agente colar O cara que você tá mais de mim, meu? Os caras não perdoam não, se você moscou dano na cara, eles vão focar você com arqueira Tem as arpias, vamos deixar o saco deles E aí Nelly, bom dia, tudo bem? O cavaleirante não é ameaça nenhuma pra arpia, pode ficar de boa Cadê a maga? O cavaleirante não é ameaça nenhuma, não é ameaça nenhuma, não é ameaça nenhuma Tartalos, Dardos, Dora, Luxai, Fast, 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 o lance de ambar aqui é pegar bonito em Ainda bem ali que eu tinha mirado, mas tudo bem Taxi Tronix, Vasco, Glimtak, Borja, Angle A edição não está melhor porque minha placa de vídeo foi de Vasco, do nada? Como assim? Nossa, 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 nossa! Não! Eu quero que essas mãos se desligem! Tronix, Lúbia! Tronix, Lúbia! Tronix, Lúbia! Cheiro de desistência Vou deixar destacar o terror um pouquinho na cidade, só para cinematograficamente Eu totalmente acordei com o meu pai falando que meu PC estava ligando e não estava dando imagem E agora estou só no onboard Será que não foi só o cabo? Ele está abençando o seu último! Daxai! O que é isso? Então aqui a gente vai pegar esse Jinjin Bastão proibido Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os índices da magia, mas em detrimento do seu usuário Essência feitiço mais 10% e habilidade bastão proibido Vamos colocar aqui E aqui Você vai colocar Mangralma Se bem que não Aspecto do Terrio Cavaleiro Mauro invisível de horror envolve os aliados do mago, só os inimigos mais valentes permanecerão diante dele Isso aqui é bem bom Pode melhorar esse daqui E aí com esse dinheiro eu venho aqui também e melhoro esse aqui para ver o 3 Não passa de uma grande fogueira rodeada por tendas sangrentas, tocas rudimentares e camisas improvisadas E aí Ah, Brione não era do negócio? Que merda, hein? Pronto, o Brione vai ficar fora da pedra do rebanho Não vou poder pegar a cidade aqui o tempo inteiro Aí eu cometi erros Ah, de boa Com esse dinheiro que temos agora Ué, Sprowning e Motejo Ah, tem que fazer esse aqui primeiro? Vamos fazer esse aqui primeiro e tal Essa tecnologia especial do Morgor aí parece bem interessante Garantia A minha placa de 2016 infelizmente, o tempo dela chegou Pô cara, amei a placa desde 2016 também, a minha 970 Só tinha problema nesse PC aqui na placa mãe Essa placa mãe aqui que eu comprei da Gigabyte Assim, na época que eu pesquisei as peças e falei, não, esse modelo aqui parece ser muito bom Ah, meu, só tive problema com ela, eu comprei ela a primeira vez, deu curto Felizmente só queimou a placa Comprei outra placa substituta lá, fuleira, só pra não ficar sem nada no momento Aí depois eu achei a mesma placa que eu tinha antes Ah, deve ter sido coincidência, né? Comprei a placa que eu comprei originalmente, porque era melhor para os componentes E aí mesmo assim, deu problema de novo Problema da energia da placa, eu falei, caralho, o que é que tá aqui agora comigo? Só que dessa vez não deu curto total, deu só numa parte que... Que ligava os HD, se não me engano E aí, se deu pra arrumar E tamo aí, o Frankenstein sobrevivente Táxi Taxi! Lá vem o homem Meu amigo, é pior você ficar aí Não tá aí, Brione vai ficar pra sempre na mão de Brione Eu não vou nem fazer nada, vou deixar sempre com eles a cidade aqui Porque eles vão tirar exército, vai mandar pra minha pedra do rebanho Agora meu farm aqui Eu autorizo a bater nos orcs? Que orc? Mutação, sprawling ou não sei o que é sprawling O que é sprawling, gente? É uma palavra que eu não conheço Deixa eu ver aqui pra falar certo É mutação de alguma coisa Sprawling Tradução Acho que é involuntária Alguma coisinha Espalhando? Então tá, né? Pode ser disseminando também Então mutação disseminada Pode ser isso aí, é melhor Apenas estar próximo de Morgor Apenas estar próximo de Morgor distorce a realidade em amálgamas complexas Custo de temor menos 50% Para não aumentar a capacidade de crias do caos Gigantes, Jabbers Light E Fera Elemental Encarnada das Feras E os exércitos inimigos não terão resistência mágica E terão resistência reduzida Física quando estiver atacando Para não alcance aqui ainda Tade Brinks Enfim, vamos atacar aqui o Tancredo Que o Tancredo caiu na área pênalti, né? Que ele podia não ter ficado aqui Mas ele ficou exatamente no meu Campo Sangrento Que ele podia não ter ficado aqui Mas ele ficou exatamente no meu Campo Sangrento É, eu vou dizer o que para um cara desse? Parece que o boscado tá de rusca, hein? Chora mais Especialista em ataque Até mesmo as defesas mais robustas Teriam dificuldade de suportar o ataque deste combatente O que sou vitória em várias batalhas ofensivas Atacar cor para cor mais quatro Dimensão da liderança mais trinta por cento Atacar liderança mais quatro para atacar por exército Responde aqui, amiguinho Você vai vir pra cá Flagelo da humanidade Os humanos não passam de animais doentes Que precisam ser batidos Aqui também já li Flâmula Lichetana O emblema dessa bandeira é antigo E do as olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela Em batalha Sejam protegidos por isso do arcana Escudo arcana Possível ataque de magia Resistência física 15% Pera aí Resistência feitiço 15% Resistência física 10% Tem muita coisa para ler Açogueiros de Kalkingara Divinotauros de escudo A cidade dos homens Não passam de despensas de carne Para os seguidores de Ragushi O devastador de Kalkingrad Beleza Tem esse aqui para você Aspecto do Cavaleiro de novo Força da arma Ou resistência projétil A melhor força da arma Chaga humana O mundo dos homens cairá Com o empurrão do senhor das feras Cada cidade reluzente será reduzida A pó e desespero Ataque corpo a corpo mais 5% Força da arma mais 10% Doce Aí Morgor vai atacar o Tancredo Caiu na bait Mas o jogo quer tirar meu Laminagur Aí não dá para aceitar né Num lá que tá cheio de arqueiro Para a gente caçar aqui Meus javali Cavaleiro missionário aqui Ante grandes, é de vocês Ango 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 Aqui, Pedro Caos aqui Aqui, meus bichinhos bonitos aqui Vocês aqui Morgor vai pegar o Tancredo E Notaur vai pegar os Cavaleiros Missionários E começa a Pause Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, aqui 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 Vocês são os Cavaleiros que vão pegar Aqui Acho que não faltou ninguém, né? Então, partiu! Cheguei a meter o pé aqui, hein? Esse cavalo foi esperto Falou, esse problema não é meu? Eu quero é que se lasque, mano Eu vou embora, foda-se Adeus, Bretonha Eu nunca nem conheci vocês Esse é esperto Acabou Mais demorado pra você botar a batalha em andamento Do que Acabar a batalha em si Tá, pega a reposição aqui Defensor não mais O orgulho vem antes da queda Derrotou o Tancredo 2 de Queneles Ataco corpo a corpo Mais 5 Eu vou lutar contra a Bretonha Pro exército E derrota mais 6 Eu vou lutar contra a Bretonha Pro exército E você aí, Moscano, amiga? Você pegar a emboscada Morreu A pedra do rebanho agradece o seu investimento A matriarca de Vonbergland Reptualada Contempla a face verdadeira da insanidade Acho que isso é pra você, hein? Morver Melhor de chifres Glória aos poderosos Força aos soberanos A obediência vem com o sangue da vitória Força da arma Mais 10% Para o exército do senhor Melhor de camarca tizinho de novo Aumentar o escudo Do que é de carne O cheiro de carne crua e podre Pode trazer ânsia de vômito a alguns Na manada Significa figura e júbilo Velocidade mais 15% Bônus de vestida mais 30 O que essa criaturinha faz? Da daniária, né? Então é totalmente pra você, amor Vou tirar um dos javali Preyton aqui, no entanto O que você faz mesmo, Preyton? Pessoa voa, né? Pessoa voa, é ante grande Vou deixar com você, eu acho Vê que você já tem dois regimentos anomas no seu exército, né? Deixar pro próximo Pode colocar isso aqui Você pode colocar isso aqui Liberar uns monstinhos Ou você já tem focado em Sentigur, né? Então coloca a dos Sentigures Planícias incendiadas Sentigures são encontradas nas planícias verdejantes Próximas às densas florestas Onde vivem correndo das adversidades climáticas E agora é você, amigo O mistério O cara é do que saiu da minha frente, né? Arzai, você também não me ajuda, viu? Deixa eu pegar um Minotauro aqui Dá licença, viu, meu? Ainda nem pega emboscada pra me ajudar Vai sem emboscada mesmo, então Foda-se Porque eu não vou ter alcance pra recuar e atacar de novo A montanha é complicada de andar Vamos lá brigar com o verdão É, pode ser interessante esse mod aí Vamos arrumar essa bagunça aqui Vamos lá Vou ter um documento no Mato dos Minotauros aqui, né? Essas coisinhas belas aqui Eles têm regeneração E também tem o Ambi Sangue que meu general tem Quanto mais eles matarem, melhor eles lutam Pra cima deles Acho que eu tenho medo de Orcs Acho que eu tenho medo de Orcs E eles participaram um pouco da RPG Dá pra colocar eles no combate que vocês estão agora Pô, eu defendi umas batalhas sinistras de castelo já no Mountain Blade A mulher de Orcs Com o que eu faço? O que você quiser amiguinhos? Você não peita esses três não Vem pra cá O Lord Zegui finalmente chega em você Opa! Opa! Coa! • cells artificial • cells • cells • cells • cells • cells Mas aí foi os mini de novo velho Não esquece esse cara aqui... Diga que a gente mata o ladrões aqui, o chefão goblin quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eh... O que é isso? Ficou! 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 Acabou! É só perseguir, senhores! Ficou à vontade! Ficou! 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 Rapaz, aqui foi... Tem esse negócio, viu? Seria bom se você matasse chamar esse carinha aqui, hein? – O herói pesa muito na resolução automática, quando você tem que atacar, de novo… F para o soldado Ué, você que autorizou atacar os orcs, você falou? Pode pegar aqui reposição Infelizmente eu gasto Tem um movimento para tentar atacar ele de novo Aí eu não vou conseguir destruir aqui agora os orcs Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Mork Deutou o Zeg, Profeta Verdão Resistência física 10% Espada do signo dourado Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade Em batalha que nenhum mortal deveria ter Ataque e defesa cor para cor mais 3 Um desafio concluído Sei lá qual que é, mas a gente vai fazendo Pegue aqui a força da arma Agora dá para a gente construir aqui a fogueira A carne humana é a que mais abre o apetite dos minotauros Nas fogueiras os humanos são assados e fritos nos espetos Atraindo várias tribos Antes bem que... Espera aí Ué, o que falta para poder fazer isso aqui? Aparentemente nada, é só clicar Depois eu construo o negócio dos minotauros Aqui eu preciso de 4.500 Eu vou para uma quantidade de pontos boa já, hein Talvez dê para chegar no próximo nível ali Mas eu vou devastar Kitana e Kuenelis ainda E Parravon provavelmente Do outro lado lá falta devastar duas cidades também E Parravon provavelmente O cara quebrou meu acampamento E olha esses olhos do Belegar Só tem ferronete Se eu pegar emboscada acabou Agora se eu pegar ele frente a frente Aí ferrou Carcaçone confederou a facção do Tancredo E meteu o pé Nossa Abiela que tem um exército aqui escondidinho Os outros estão trazendo full stack puto Que eu taquei a cidade deles Eu estava pensando em atacar o Belegar Mas se a emboscada falhar Esse cara vai conseguir me atacar Aí não vale a pena o risco Melhor atacar o Zarek Zil Voltar, acampar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não beije o sapo Encontraram o lar de um réptil alado Uma abominação mutante e horrenda E a criatura ainda está lá Podemos tentar domá-la para fortalecer o rebanho Embora pareça loucura Ou podemos respeitar seu repouso tenebroso Deixe criatura em paz A criatura quebrada morreu Banquete da mudança Morgor tem um poder indomável da mudança e distorção Um exército de crias irá habitar o sangue da terra Então agora todas as crias do caos minha Conseguem transformar a humanidade que esteja morrendo Em outra criatura do caos A gente ganha habilidade de mais uma transformação Para os Jabbers Light e crias do caos Que vai dar o efeito de desorientado Quando a gente estiver combater corpo a corpo E com a opção de Tzint, Nergo, Islanesh e Khorne Mais três para todos os personagens Então vai ficar uma loucura o chão daqui a pouco Ataca esse carinha aqui Vai nos dar pontos Vamos ver quanto ponto vai dar Estou com vinte e quatro ali Vinte e seis Então é dois pontos por ataque Aí aqui a gente vai para Quendless Sente a dor Podemos passar por cima ou passar por baixo De qualquer maneira Logo se os murales deixarão de ser um problema Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Delas mais quatro Ao montar cercos ou rodear povoados Vamos para a Ravon Seja ali Vem para cá Força da arma de novo Você não pode perguntar isso de mim Estou com vinte mil dinheiros Quanto ponto eu estou exatamente Não dá para ver Mas estão em sessenta aqui Sessenta Se escravado Mas enfim Tem que pegar cem Tem trinta e quatro aqui Trinta e seis aqui Dá para pegar cem E aqui vamos de que agora Vai entrar a chance de buscar Interessante Seria realmente um problema Para mim Agora faz o legal dos minotauros Que eu estou devendo Vou fazer isso aqui Da pilha de carne Mais do que meras homenagens Ao senhor das pragas Essas pilhas de carne podre e pudre São verdadeiras fontes Que jorram caos Corruptando causa de divisa mais dois Na província local E habilidade de exército Em tropia vil Que vai tirar o alcance E destruir a munição da novidade Pode melhorar isso aqui também Os cadáveres empalados Faltar dois turnos Poder bater o level 3 Ou ao invés de eu fazer Essa tecnologia aqui também Eu posso guardar o temor Para melhorar a pele do rebanho Para o level 3 Que eu preciso de 750 De temor Vamos ver o que o senhor Belegar vai aprontar Ele pode atacar a cidade de Urzeg Está mais fácil para ele Já que ele não sabe onde eu estou Em teoria É, ele foi o caminho mais fácil Agora esses ogros Pode ser que venham em marcha Para cá Tentando atacar Primeira frase do garante Para você Vou comer seu coração Que isso Calma aí Morbler Live de família Ve a vida Começa Tentando Outro corajoso. Ainda está muito ruim ao alcance aqui. Está tomando o desgaste da peste? Está mais um desgaste junto, então. Ataca a Kitane. Esfolador. Esse guarda é abridoso com facas de esfolamento. Portanto, plenamente capaz de separar a pele da carne de seres vivos ou mortos. Bude de nível, após vencer 4 batalhas ou mais ofensivas, iniciou uma guerra. Chance de roubar item mágico pós combate, mais 12%. Carruagem de presagoras. Tenazes e combativos as feras de guerra que puxam essas carruagens decréptas. São mísseis grotescos de grandes javalês com carneiros robustos. Põe fúria primitiva. Investida. Evasão para você. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade. Retirar-se do combate caso taticamente adequado. A habilidade passiva é a invasão. É aqui que eu faço aqui agora. Eu acho que eu consegui atacar ele mais uma vez, se ele não pegar a emboscada. Eu fui, foda-se. Yes. Só tem projétil lá, acabou pra ele. Vamos lá. Você vai brigar com o Belegar, óbvio. Os caras aqui vão pegar os projéteis. Feast-me. Feast-me. Parúlbo. Feast-me. 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 Eu não consigo ver! Não consigo ver! É perigoso, ele atira muito rápido! Let's go! A gente pode dar isso aqui para tirar munição a toda essa galera aqui. Vou te dar isso aqui no final! Vá, não precisa de dar esse poste! Não precisa de dar isso aqui no final... Não precisa de dar isso! Vamos vir! No final! Vou te dar isso aqui no final! O que é isso? Ele agora está apanhando para ele Acabou Vamos matar esses últimos dois aqui e perseguir Para não sobrar ninguém Tem paragem da cambalhota e bater isso e matar o melhor Consegui clicar nele Perfeito Não foi a melhor composição de exército que você podia ter feito E o Belegar então só lamento por você Não alcanço para atacar ele de novo então Eu vou acampar aqui Algoza os anões Outra vitória para os livros dos rancores Os anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo Conquistam a vitória sobre os anões várias vezes E deram-se mais 5 ao lutar contra os anões para o exército Poção da força O negro de cor viscosa deste frasco de vidro austero É uma poção de força que permite ao usuário Causar uma quantidade devastadora de dano Aumento de dano da arma e dano perfurante 50% Vai aqui para você Aqui Pode botar o level 13 Totem de couro As peles são hasteadas em um totem sinistro que é levado para a guerra pelos mais implacáveis guerreiros da manada Pessoal de mais 100 de temor Para a gente melhorar perto da rebanha Agora temos 42 aqui E 40 ali embaixo Enquanto a gente não recebe nenhuma surpresa daqui a pouco né A guerra já está bem forte aqui Eu acho bem difícil deles atacarem Aqui só falta devastar a cidade aqui dos orcs E aí eu faço ritual Ganho mais um exército para atacar essa região toda aqui Vai ficar dois exércitos para cada lado Obviamente se você tiver que aprender a jogar de uma esfera né Eu recomendo que você deixe os exércitos todos juntos um do outro Porque aí você consegue apoiar um campo sangrente só com bastante exército né Joga de forma mais conservadora aí com a sua gameplay Aí você não precisa fazer que nem eu ficar separando o exército aqui Ficar pensando quem que pode me atacar aqui E calcular o número da pedra do rebanho Você sai atacando tudo que você está no mesmo lugar que você está com todos os seus exércitos Acumula o máximo de pontos, faz o ritual e repete Mas de forma otimizada se você quiser tentar né O ideal é você tentar espalhar o máximo para os seus exércitos Que aí você faz várias pedras do rebanho O máximo que você conseguir E ganha vários pontos de uma vez só Fazendo isso também você não dá a oportunidade dos seus inimigos Construírem muitas coisas né O que é bom E também aumente sua chance de enfrentar algumas facções que provavelmente estariam mortas Se você demorar muito para chegar nelas Pode acontecer Então, para fazer isso E assim, é assim, você vai respetar o horno Que aí você vai fazer E assim, você vai me defender Então, quando você vai te fazer sangue ou carne o rebanho clama por sangue até você que está sentindo o gosto metálico na boca a única pergunta é quem serão os desundulados o império ou a bretonia ambos são ótimas opções bretonia vou atacar na bretonia melhorias perto do rebanho 1500 na verdade é bastante coisa pode juntar meu Deus onde você está indo? o cara está indo para a lua ataca aqui senão você vai ficar sem movimento O cara pegou aqui de novo, mas por enquanto não vai me dar ponto nenhum, então, ritual feito mais um nível para nós. E aqui eu vou montar outro exército, só ver quem vai ser o Felizardo, que vamos utilizar aqui, vou fazer só mais turn por hoje porque já está dando meu horário. Provavelmente eu peguei outro Shaman, porque só peguei um Shaman até agora e é herói. Dorg, o Pest. Bom, se é o Pest vai ter esses caras aqui com o Dorfor de Nurgle. Dorg, o Pest. Vai pegar aqui Cornigors. Só para começar bem. Pode pegar o Preiton para você. Aqui faz negócio de temor, sempre. Morgur. Pode colocar para você aqui, aumentar a renda de spoiler pós-batalha. Dessa região do rebanho só tem um monte forte ainda, né? Para a gente devastar. Mas o Shazard está machucado, não quero arriscar mandar você pular para o outro lado do nada. Caramba, tem tudo isso de lugar que eu posso devastar? Caramba! Caramba! Gostei disso aqui, hein? Ah, recupera o Shazard primeiro. E aí batata, boa tarde, tudo bem? Bom dia, na verdade. Vai level 3 aqui. Você vem para cá. Tentei para mais uma batalha? Provavelmente tenha. Vamos fazer uma batalha aqui contra Parramon então. E depois disso aqui dá para fazer o ritual já da pedra. Tanto faz o lasque a gente atacar, porque é tudo igual aos lados. Então vamos atacar desse aqui. Vamos pegar o bichinho novo que a gente tem aqui, né? Nosso réptil alado. Coisinha belíssima aqui. Maravilhoso. Cada vez mais monstrinhos para participar da briga. O segredo é matar todo mundo. A ideia é essa. Queta-se? Quase. Cri-nes. M lack-o mais. Sitem-me quer. Nós vamos na tela. Entendi a hora de DPS rolando aqui, não é brincadeira não Olha a vida dos caras drenando Já vi 3 kills do caos nova direto Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira O arpinho é um pouco crescido. 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 Eu comprei um dia para jogar. Agora não dá. O arpinho é um pouco crescido. 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 É muito difícil! O arpinho é um pouco crescido. Eu sei que tem o reforço dele ali, mas eu vou ignorar Tá, então a gente devasta, só pra ganhar o ponto Estandarte da disciplina Aqueles que vão à guerra com a estandarte da disciplina Falam sobre o ar severo da imagem estampada na bandeira Sinto que deverão lutar sem jamais debandar Liderança mais 15 E atributo na balada para a unidade designada Velharia e traição Sempre irá vencer Juventude e exuberância Derrotou o Castião de Paravon Velocidade mais 10% para o exército do senhor Arnificina encarnada A obliteração e a morte reinam aos pés dessa criatura Devastou vários povoados Resgaste mais 15% ao defender cercos Para exercer inimigos na região O bem é morte, sangue bruto, gorgon O apetite e morais como esse jamais se sacia Ok Quem é Deolane, pelo amor de Deus Continue sem saber que você tá bem Tá perdendo nada Daqui pra cá 150 né Não pode fazer Vou ver que ninguém já coloniza aqui depois Aí você coloca isso Tem a vida Esforço imparável Acho que tem que pensar ainda A gente percebe cada evento em tensão E dessa informação Somente incompreensível Ele pode determinar Como cada um e todos Irão servir sua influência no futuro Vira da barreira mais 9% Atrás da reposição da barreira menos 9% E taxa de reposição de barreira mais 9% Esse temor A gente vai gastar Não dá pra gastar Toda hora eu confundo Mas alguém é mais capaz de exército né Não ganhei Só no próximo Que destreza Pra aumentar exército aqui quanto que é? 1500 também A perda do rebanho vai ser em bastona ali Que é o lugar mais propício Olha o tanto de povoado Depois eu vou passar tudo isso aqui Vai contar como zona de De campos sangrentos Vamos fazer isso daqui Vamos passar que temos que ir Vai dar só um pouquinho de ponto Tem que achar o lugar Aqui eu vou ter que fazer em Sartosa Porque Senão eles vão colonizar Sartosa de novo Cara, nessa tá vindo motivada aí Dois full stack Vai arranjar nada Aqui prometi em cara que A Isra deve valer a pena fazer uma Tem que estudar as possibilidades A primeira eu acho que vou fazer É a de Sartosa lá Não quer não, obrigado 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 Está perdido Está perdido A lua negra Vamos colocar o que? Aumentar a capacidade de movimento Chaga do guerreiro Essa arma perturbadora, espalhar uma maldição e só volta Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros Salva aqui agora que eu tenho que sair gente Esse é o tempo que eu tinha para fazer hoje E é isso Inclusive minha filha acabou de acordar Está indo perfeito para sair